A Lávia Paletor de Lá de Mello aqui representa os ex-alunos que passaram ao longo desta trajetória. O sentimento que nutre pelo Colégio das Neves contagia a todos com quem convive. Sempre presente, auxilia, aconselha e inspira os profissionais desta casa a continuarem cultivando os princípios que norteiam a filosofia desta casa de ensino, assimilados desde a infância, fomentando o sentimento de ser sempre um aluno Neves.